Todo fim de ano, muita gente consegue faturar um dinheiro extra nos contratos temporários. Mas você sabe quais são as regras trabalhistas para quem arruma esse tipo de emprego? Pois então, confira agora a resposta. Jonathan é um dos novos funcionários dessa loja. Foi contratado para o período de Natal e, como todos, pretende aproveitar a oportunidade para ficar de forma definitiva no emprego. Estou gostando, é uma experiência para a vida, nunca tinha trabalhado na área, agora estou podendo aprender uma área nova, uma oportunidade que estou tendo e estou pretendendo agarrar ela com os braços, para não deixar sair. É uma área boa, gostosa de trabalhar. Em todo o país, são milhares de pessoas contratadas por um período médio de três meses. Nos últimos anos, cerca de 20% dos trabalhadores contratados para o fim de ano foram efetivados. Quem não continuar no emprego pode aproveitar a oportunidade para ganhar experiência, já que falta mão de obra qualificada. Em parceria com o Senac, nós realizamos cursos em várias áreas, principalmente vendas, caixa, estoquista, até mesmo em outras áreas administrativas, a fim de que possamos ter um funcionário mais qualificado, que possa dar um atendimento melhor aos seus clientes e, consequentemente, também dará resultados positivos para a empresa. Mas quais são os direitos trabalhistas do empregado temporário? Para esclarecer dúvidas, procuramos o advogado Antônio Alves Filho. Segundo ele, as únicas mudanças no contrato por tempo determinado são não ter a necessidade de aviso prévio e pagamento de multa no valor de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. A única coisa que difere o contrato por prazo determinado do contrato por prazo indeterminado é a dispensa do aviso prévio para rescindir esse contrato ao término do prazo dele e também a multa do FGTS, porque não teríamos aí uma rescisão contratual sem justa causa, uma rescisão de contrato por prazo determinado. As outras questões devem ser mantidas, os outros direitos são respeitados. A carteira tem que ser anotada, o FGTS tem que ser depositado, as férias, o 13º tem que ser pago, se houver hora extra, elas têm que ser pagas. A dica do especialista é conversar sempre com o empregador e saber detalhes do contrato. Ele tem que saber que está sendo contratado por prazo determinado, porque até um contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. E o contrato de experiência pode ir até 90 dias, portanto eu posso firmar contrato de experiência por 30, por 45, por 60, 80 dias. Agora, eu preciso avisar a outra parte que o contrato é por prazo determinado, ou seja, tem início e tem fim certos.